Olá, olá amigos. Partidos nascem e outros mudam de nome. Note que interessante. Em 2006, o PFL, em crise, se tornou democratas. A atitude de oposição ao governo do PT não impediu que o partido desoxigenasse desde então e, em 2011, foi duramente golpeado pelo surgimento do PSD. Mudar de nome não parece ter ajudado tanto. O fenômeno de evitar a palavra partido foi contaminando, como se isso resolvesse a falta de identidade das pessoas. Fica parecendo que um mal se atenua quando muda de nome. Chamemos, por exemplo, câncer de neoplasia maligna, mas ele vai continuar matando. A questão é que partidos não são tumores, pelo contrário. São soluções que exigem de nós atitudes diferentes. Ainda assim, nasceram partidos como o Novo, a Rede e o Solidariedade. O PTN virou Podemos e o PSL pode se consolidar como Livres. Seus dirigentes serão os mesmos. Assim, volto à questão central. É só uma questão de mudar de nome? O elemento central é a mudança de atitude. Mas não exatamente dos partidos. Eu diria sim de nós, eleitores. Avança, democracia. Tenta avançar. Avança.